E eu quero saber se você toparia ganhar um ensaio dentro de um carrinho de supermercado. A ideia parece meio louca, né? Mas eu garanto pra você que vai ficar incrível. Ah, não é só entrar no carrinho não, viu? Eu levei um pacote de salgadinho pra gente fazer algumas fotos, como se estivesse jogando dentro da boca. Agora, se vai dar certo? Não sei. Já aproveitei também pra fazer algumas fotos dela sentada no carrinho e cheitos. Pelo amor de Deus, né? Patrocina a gente aí. Eu nunca te pedi nada. Aí a coitada voltou pra dentro do carrinho novamente, porque eu queria finalizar com essas luzinhas em volta do carrinho. Agora veja o resultado, comente o que você achou e me diga, você toparia ganhar um ensaio assim?